Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Darkest Dungeon Bom, hoje vamos fazer novamente uma dungeon leve E irei upar essa Vestal que está no nível 1 Já preparei aqui, ele também eu quero tentar upar para o nível 2 Quem mais eu vou pegar, ele também que está nível 1 E vou pegar o Ponterardon, o Cruzado que está nível 2 Vocês podem ver que a minha linha de frente, pelo menos as que eu uso na linha de frente Já estão quase todos nível 3, isso é bom Vendi algumas preciosidades que eu tinha repetidas E o que mais, eu estou esperando chegar, apesar que deixa eu ver uma coisa Mendo de fera, depois de ver o computador, não Apesar de distância, até que ele é bom O problema é que os dois Cruzados que eu tenho, eles têm coisa muito ruim Então eu vou gastar uma bela grana para fazer eles ficarem normais Então eu não vou gastar tanto, né? Eu vou fazer aquilo lá ainda que é o que? Eu vou ficar de boa e vou... Eu vou levando, né? Se eles morrerem, infelizmente, sinto muito Bye bye, adeus, fazer o que? Ah... Ah, isso aqui é interessante, cara O problema é que agora só tem... Olha... A abominância... Ah, mas é VT não Ah... Interessante isso aqui Se eu for com eles... Ah, melhor não Melhor não porque eles estão todos lascados Por exemplo, ó Sem fé... Tá, isso aqui é de... Nossa, isso aqui eu estou todo ferrado Isso aqui Média VT... Ah, não é média também, né? Ah, não é curta Ah, isso aqui dá para arriscar, hein? Então só um momentinho, pessoal Bom, pessoal Aqui voltando Refiz eles Coloquei alguns itens que me deixam com velocidade Não perca tanto ataque Essas coisas E... Acabei de gastar uns 10 mil Para atualizar o botinho Que eu não tinha atualizado as armas para o nível 2 E tudo mais Bom Eu preciso pegar uma boa quantidade aqui, viu? Senão eu estou lascado Então, né? Vamos lá Como eu não quero perder viagem Então eu vou levar duas esqueletons aqui Vamos ver Mesma coisa, né? Porque ainda ela é uma curta A diferença é que ela é uma dificuldade elevada, né? Ah, não esqueci nada Não, então bora Vamos ver se vai dar a boca, né? Aí eu já consigo tirar uma média dos meus melhores personagens Bom, pelo menos que eu acho que são melhores, né? Para poder fazer umas morras médias Então vamos lá Corrupção has soaked the soil Sapping all good life from these groves Let us burn out this evil Ah, lembrando que eu não estou com tanta chance de virtude aqui, tá? Então... É, pode ser um pouquinho complicado Cruel machinations spring to life With a singular purpose Vai, vai, aí, então Beleza Littering gold Trinkets and baubles Ah, não, 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 rápido, rápido, rápido Radar exhaust in blood Ufff, quase Tá, então vamos lá Opa, mas quase Quase Exposed High limit realm Sua formação foi rompida. Mantenha a ofensão. Desenvolta essa vantagem. Diga-lhes sem poder. Desenvolta, Fiend. Desenvolta esse momento. Puxa para o fim da tarefa. A bandagem. Então vamos usar bandagem. É, tá. É alguma coisa, né? Eu não vou gastar uma tocha. 51 de vida. Tá. Atordoamento. Penalidade para si mesmo. Você foi linda. Tá, beleza. Vamos ver se está alcançando a Toreze de boa. Tá, agora é o seguinte. Toreza. Erradicado. Eu coloquei precisão nela. Esse aqui eu consigo atordoá-lo. Ótimo. Aí eu já ganho uma rodada a mais. É esse aqui que não precisa da Skeleton Key. É esse aqui. Opa! Que bonito, hein? O botinho é forte. Ah, botinho. Cinco? Caraca. E aí? Bom, como eu não tenho o que fazer? Eu não também não aflanta, então vai ter que suficiente. Pronto. Continua a Unscrita. Destrua. Eles. Todos. Tá, tá. Tá, tá. Ido bem. Será que eu não preciso usar nada? Packs laden com lute, geralmente são longas em suprimentos. A natureza é uma vítima da corrupção, maior em que os obstáculos ficam mais difíceis... Vou usar uma tocha agora Tá Surpresa Hum Eu consigo Começo a atordoá-los Só que Paralhou tudo Cara Tá Com modificação de dano né É Tá Com modificação de dano né É Tá Com modificação de dano né Eles vão Com certeza vão conseguir me sentir Um golpe poderoso Opa Aê beleza Batei um Opa 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 Confidence Surges As Opa Tá Essa não foi legal tá Tudo bem 84 88 Beleza Até que vai Vamos indo Vamos indo Aqui tá de boa Tá com 76 Se não me engano eu vou ficar 100% Isso Então é 25 De luz cada um Beleza Agora acabou minha comida Só tem mais duas Agora acabou minha comida Agora acabou minha comida Só tem mais duas Ancient Traps Lá em wait Opa Maravilha hein Eu vou pra cá Porque se der qualquer porcaria eu consigo dar uma escapada Por exemplo como eu tô sem comida então eu vou me ferrar Encontre a vitória Aí eu já consigo terminar Pera 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 Como é que é isso aqui Pera aí Pera 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 Tá Provavelmente se eu Se eu matá-la Ele vai ficar alguma Vai acontecer alguma coisa Se eu matá-la Eu vou matar Eu vou matar ele É melhor Descacalo E vai dar uma É melhor Eu já to sentindo Vai dar uma É melhor Desenvolvimento. O medo palpável. Como a luz ganha a compra, os espíritos são levantados e o propósito é feito claro. Vamos sobreviver, vamos sobrevivendo. Portas da morte. Não, 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 não. Não me faz perder minha infernal, cara. Não me faz perder minha infernal, cara. Morre! Uma vitória. Talvez o ponto de mudança. Não me faz perder minha infernal, cara. Não me faz perder minha infernal, cara. Bem pra frente, sua velha filha da minha. Sua megera. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Nossa, olha como eu fiquei, cara. Ah, não. Não vou arriscar, não. Não quero perder ela. Caraca. Nunca enfrentei esse bicho. E não me deu nada. Não se preocupe. A vitória triumfante precipita um desespero. Um desespero. Vamos ver. A cruz é uma pá, né? É. Se eu não tiver a pá, que é coisa que eu não tenho, eu vou pegar doença ou poison. Então não, não é legal. Não, não. Agora é torcer para que essa batalha seja fácil. Ameita a resistência nela. E usar uma torta. Ah! Ótimo. Não é nada demais. Toma. Ah, não. 70%. 50% de vida, cara. Muito bem. Aumenta o estresse, né? Isso é o grame. Espera. Ah. Ah, é? Ush, estou fraco. Não, portas da morte de novo. Não, portas da morte, de novo. é sério isso cadáver tem vida para caralho e aí e aí e aí e aí Uma mão de mão se torna desfazada. Sucesso tão claro, infelizmente. Ou é apenas um trecho da luz? Eu posso me mover para cá, mas eu melhor não arriscar, então eu vou cair fora. Os agentes da Pestilência ainda não serão dirigidos de nossas cães. Não é tão ruim assim. Matador de profanos por corpo lento. Ah, eles passaram por nível 4. Exausto. É, essa aí foi complicada. Me lasquei inteiro. Mulheres e homens, soldados e outlaws, fãs e corpos. Todos vão encontrar seu caminho para nós, agora que a rua está clara. O que melhor laboratório do que a batalha de sangue no sangue? Eu preciso curar ele. Eu preciso de 3 alas de doença. Vixe, lasco. Mas beleza pessoal. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal. E até a próxima.